Na cama ela consegue o que quer, me usa e dá no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece, a história se repete Não vou negar, é tudo que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se tá bom para os dois lados E ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama E o que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não? Ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama E o que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não? Se ela é safada, eu sou safada e meio Se ela é safada, eu sou safada e meio Na cama ela consegue o que quer, me usa e dá no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece, a história se repete Não vou negar, é tudo que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se tá bom para os dois lados E ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama E o que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não? Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama E o que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não? Ela é safada, eu sou safada e meio Eu sou eu pra dizer não. E aí 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 Amém.